Abertura Mas você tá fazendo tudo isso pra no final ficar com a Alice, né? Assumindo esse filho, fingindo que é amigo de todos eles... É tudo pra gente se vingar dos seis. Pra gente se vingar de cada um dos rebeldes. Eu nunca vou te abandonar, minha irmã. Você jura? Claro que eu juro. Mas tem alguma coisa a ver como isso, Lúcia? O que eu te falei? O que eu te falei? O que eu te falei? Você não ouviu, Fábio? Meu time traiu, meu time traiu. Você mais vai levar uma vida normal, Miguel? Foi um erro ter levado vocês dois juntos pra aquele colégio. Mas eu acreditei em você. Eu acreditei que você fosse tomar conta dela. Não, culpa. Ah, não. E ela? Ela é responsabilidade de quem? Eu acreditei em você. Mas pelo jeito baixo, que não devia deputar dela. Ah! 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 Ah!